Para alguns, é o início de uma carreira em design de interiores. Para outros, a demonstração do seu espírito criativo. As novas temporadas de Interior Design Masters trazem novos desafios e a ambição dos concorrentes é cada vez maior. Interior Design Masters. Novas temporadas. Estreia dia 1 de abril no Casa e Cozinha.